Fala galerinha, fala galerinha, mais uma missão Tibre Exploração 2, olha só, uma enguia, um barba, uma carpa, um ciluro, um áspio E vamos para o rio Tibre Acompanhe a missão, como sempre né gente, a gente vai acompanhar a missão Lembrar que você tem que levar isca para esses tipos de peixe aí Não são iscas difíceis, iscas fáceis Pedaços de peixes, médios, peixinhos pequenos Agora essa enguia aqui gente, dá trabalho para pegar Mas vocês acompanhando o nosso vídeo aqui, vocês vão pegar ela bem facinho Muito bem, primeiro local a gente vai nascer em cima da ponte E vai descer aqui pela matinha do lado esquerdo aqui Para posicionar nossas varas né Olha a mata Desce aqui por dentro, não precisa de cortar os matos Porque senão o meio ambiente pode pegar a gente Aí a gente vai pescar nesse local aqui Pedaços de peixes médios É a isca perfeita por cirulo e também para enguia né Aqui pega enguia gente, só que eu não consegui pegar enguia aqui Mas eu vi algumas pessoas conseguiram pegar enguia aqui Saco de ovos também é bom para pegar o cirulo e outros peixinhos E o aspe, aqui pega o aspe também aqui nesse local E o barbo né Mas aqui nós vamos pegar só o cirulo Eu gosto de colocar três varas ao mesmo tempo né Para minguar o tempo, para diminuir o tempo do peixe Para ele pegar mais rápido Gente se inscreva no canal, dê um joinha Que você está vendo que as missões estão sendo cumpridas Olha rapaz, eu bati de banda e o peixe ferrou o peixe Os alzinhos todos pequenos, 2 barra 0 Pronto, primeiro peixe da missão Consegui Agora gente, a gente vai pegar a carpa A carpa sumiu do nosso mapa aqui Eu vou fazer uma viagem rápida Mostrar aqui para vocês onde é que ela fica Lá no local dos peixinhos michurebas Local dos peixinhos pequenos A gente vai jogar as varas aqui com milho Com milho que é mais rápido Bolas de massa também Mas bolas de massa é aquele peixinho chureba ataca Então joga milho que os peixinhos pequenininhos não ataca não A gente vai jogar o milho Eu estou utilizando o milho doce Que é um milho mais adocicado, mais perfeito que a carpa Enquanto isso, uma colher de 42 gramas Uma colher pesada A gente vai bater ela aqui no stop em gol Enquanto a carpa chega Olha aí Olha a força desse peixe Uma vara de 20, 19 quilos Uma vara pesada Eu joguei para fazer um teste E deu peixe para essa vara Fiquei encabulado com isso Peixe muito rápido Ó Olha aí Um áspio De troféu 5,3 kg É bonito esse peixe Mas é bonitinho, né? Esse peixe Olha, gente Esse áspio eu peguei aqui na colher Ele é da missão também Sabe? Olha aí Esse peixe é da missão Ó Outro Tá vendo? Ó Mais outro Ó Então Se você tiver com dificuldade de pegar ele Você já sabe onde é que eles estão Aqui também pega ele, né? Esse peixe aqui que eu tô pegando Não vai valer pra missão, gente Ó Peixe é grande Aí, ó Troféu 5 kg Opa Troféu de carpa predatória Dinheirinho aí a mais, né? 8 mil e tanto Pois é Ó Tocou ali Vamos capturar essa carpa aqui Para nós seguir nossa missão Aqueles áspio ali Não serviu para missão Porque Eu só tô mostrando onde é que a carpa tava Porque a minha missão já foi concluída lá Então vamos voltar pra lá Carpa tá aí, gente O local Ó Ó Vem aí, ó Ó o tanque tá facinho Então tá Então Vamos pegar esse restante desse peixe Continuando aqui no mesmo local Agora Vamos ter que pegar um áspio da missão Vamos ver se é aqui Acho que já é aqui, né? Ou é o barbo Maravilha Ah, na ova Saquinho de ova Ó, e aí? Um barbo Então tá Vamos lá pra ponte Pra mim mostrar pra vocês Uma coisa interessante Daqui de cima Vocês já pescaram de cima da ponte? Eu já Olha só Vamos jogar essa marinha aqui E vamos pegar peixe pra vocês verem Essa varinha aqui é bem mais fraquinha De 21 gramas a colher Essas pombas barulhentas A gente podia comer essas pombinhas assadas, né? É gostosa a pombinha assada Quando eu era menino Nós pegava na roça A gente comia pombinha assada Um monte de menino Com o estilingue na mão Ó Olha aí Entrou Tá vendo? Tá aqui de cima da ponte Essa varinha leve Olha lá Ele lá embaixo É o áspio Você viu O áspio mais é Na colher, né gente? Ó Opa Aí Tá aí Cumpriu Da missão Isso aí Deu 1 kg Quase 2 kg, né? Aqueles outros Deu 3 kg Mas aquele lá Não valeu Esse aqui Tá valendo Então agora Vamos pra enguia Ó Gente Vamos prestar atenção O que a gente vai fazer A gente vai ir pro local Da enguia Que é ali Onde tem o muro A gente vai abrir o mapa E a gente vai cravar Vamos cravar uma boia Podem fazer isso Que eu tô fazendo aqui 10,40 Menos 10,40 E 166 Do outro lado Ó Vocês vão cravar Essa boia Por que vocês vão cravar Essa boia Que eu tô mandando vocês cravar Porque aqui é o lugar dela Se vocês ficarem jogando De banda Vocês não vão pegar De jeito nenhum Essa bichinha Dá trabalho pra pegar E eu descobri Essas coordenadas Aí às vezes Você pode jogar Um pouquinho antes Ou um pouquinho depois Um pouquinho de lado Daquela boia Que você cravou ali E você vai ter sucesso Enquanto isso Deixa eu ver aqui Se eu vou bater Essa colher Colher média De 42 gramas Essa colher De 42 gramas Faz sucesso No White Moss Lá naquelas Trutonas gigantes Opa Vai dar tempo Deu puxada Vamos embora Olha lá Pronto Você viu aí Onde é que ela fica Cravou a boia No 10 Vocês dá pausa Lá no vídeo E pega as coordenadas Cravou a boia Não faz feijão Aqui eu tô ensinando Como é que vocês vão fazer Aqui eu tô ensinando como é que vocês vão fazer Vão fazer desse jeito Tá aí Agora é minha vez de fazer na missão O que que eu fiz na missão Botei em horário de pico Normal Passo pro outro dia lá Botei em horário de pico E naquela boia marcadinha 10, 40 Com 7, 66 Conforme eu tô mandando Vocês dá uma pausa Lá e observar Fiz do mesmo jeito Coloquei as varas Pedaços de carne Médios Mira bem Mira bem Mira bem No lugar do alvo Lá Viu gente Não Mira muito longe não Aí botei aqui E fiquei aguardando Tudo tranquilo Quando eu fui mexer nessa vara aqui Olha aí O que eu peguei Ela Já veio Um dia me chureba Mas Foi a missão cumprida Muito bem Vocês dão um joinha No meu canal Porque Tô necessitando De vocês me ajudarem E Fiquem atentos Que eu vou Olha só Uma linha Não sei nem que linha é Depois eu vou dar uma olhadinha Fiquem atentos Que eu vou mandar mais Pra vocês Mais vídeo Observa aí O marcador Onde foi 10,46 169 Lá na boia Onde eu marquei Olha lá 10,40 166 Então é isso aí Muito obrigado Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.